A passagem para a Covid-19 em crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos aqui na capital já começa na terça-feira às 8 horas da manhã. Nessa modalidade, não será necessário fazer o agendamento, mas os pais e responsáveis precisam seguir algumas regras. Só será possível fazer o teste gratuito quem estiver regularmente matriculado em uma escola e é preciso estar acompanhado dos pais ou responsáveis. Também é preciso apresentar os documentos pessoais no local. Pessoas assintomáticas da região metropolitana e de outros municípios goianos serão atendidos pelo sistema Drive-Thru no Campo 5 da PUC Goiás, no Jardim Goiás. Ao todo serão feitos cerca de 5 mil exames gratuitos entre os dias 6 e dia 10 desse mês. Esses exames serão feitos das 8 da manhã até as 19 horas, isso de segunda a sexta. Já no sábado, será das 8 da manhã até o meio-dia. A amostra será colhida através de um furinho na ponta do dedo. O resultado é rápido e deve ser liberado em cerca de 20 minutos. Caso o paciente teste positivo, a pessoa será encaminhada para outra triagem para que seja feito um novo teste. Nesse caso, por meio do cotonete. Essa médica explica a importância do exame da Covid-19 ser feito em crianças e adolescentes. Vários estudos têm mostrado que nessas faixas etárias a doença pode cursar de forma assintomática. Então, hoje, de fato, nós não conhecemos quantos das nossas crianças e adolescentes de 2 a 18 anos já tiveram contato com o vírus Sars-CoV-2, que causa Covid-19. Daí a importância desse inquérito. da Holanda